Oi gente, tudo bem? Tô aqui com a minha gatinha, minha amadinha do meu coração E eu acabei de pintar minhas unhas, não agora, agora Porque elas já estão quase secas, ó Ficou muito bonito o tom de marrom É mais uma das misturas que eu fiz Tem um tom bem escuro no fundo Que é o vidro original, o esmalte original E essa mistura que era um vermelho, um cobre E eu misturei tudo e deu esse tom de marrom Claro que eu ainda tenho que limpar, né? Aqui tá tudo borrado, ó Mas ficou linda a cor, olha só E eu tô aqui com a minha Dando o carinho da sua mãe Deixa eu ver se eu consigo Olha, é meio forte, gente Hoje é terça-feira Eu limpei toda a casa ontem Então não tem nada pra fazer hoje de casa O tempo não melhorou ainda Eu não tenho como botar roupa na rua pra secar E não vou lavar roupa pra ficar com roupa molhada Porque eu tenho um monte de roupa naquela ali, né? Meio cá, meio lá Que não estão secas, mas não estão molhadas Estão no caminho, né? Então hoje eu vou ficar assim Eu tô aqui pensando, matutando O que que eu vou fazer de artesanato O que que eu tô Eu já tava com uma ideia Então eu tô aqui tentando Colocar em prática Vamos ver o que que vai sair Ah, amanhã Meu maridão Vai estar de folga Então o pai e a mãe vai estar em casa Vai estar frio Tem jogo do Brasil E eu não sei Vamos ver o que que vai acontecer Se, como ele tá em casa Se der, eu filmo alguma coisa pra vocês Eu nem sei como é que vai ser o dia Tá? Aí eu Eu filmo pra vocês Olha que coisa Olha, tia Olha, tia Como eu sou linda Só a risca também, às vezes Sou muito mansinha Mas às vezes eu fico furiosa Quero ir pra rua Quero correr E Daqui a pouco ela deita pra dormir E ela sempre dá uma bela dormir Então é isso, meu povo Tô aqui editando uns vídeos E Tem coisas pra fazer, né? Dou uma garibada Desculpa Já ajeitei a cama Já arrumei Hoje é o dia que eu não deixo a travesseira em cima da cama Porque a Pimpim Que é a minha cachorrinha velhinha Já faz 14 anos agora em julho Dia 15 de julho Ela faz 14 anos Quando a gente sai Se eu deixo a travesseira em cima da cama Ela vai lá e Deita em cima da travesseira do meu marido Não do meu Do meu marido Então eu recolho Boto lá em cima do balcão Que ele tem do lado do roupeiro lá Vocês já sabem onde é que é E aí eu deixo só as cobertas aqui Porque dela não vem Ela não gosta E a minha não A minha dorme em qualquer lugar, né filha? Onde eu acuder pra deitar assim Eu deito velho Eu reviro só e durmo Tô quase dormindo assim com esse carinho Ai que eu gosto desse carinho Gosto muito, 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 muito Então é isso minha gente Até daqui a pouco Olha quem chegou Oi solzinho Querido Oi sol Ai como é importante Ai que coisa boa Esse calorzinho do sol Ai obrigada senhor Obrigada meu Deus Por esse sol Muito obrigada Acho que perto do meio dia Vai dar pra pôr a roupa na rua Pegar um solzinho Que coisa bem boa Ai obrigada meu Deus Muito, muito obrigada meu Deus Peguei meu rodo com o pano E passei lá na Na sacadinha aqui ó Onde a minha tá Que tava cheio da água da chuva né E sereno Ai sequei só ali E sequei a trilha De patinhas Que a pessoinha tinha deixado Então quando eu descer Eu levo lá pra baixo Lá pra área de serviço Só isso Gente só Querendo aparecer Eu botei as toalhas Ó Lá todas as toalhas Ali Ó Todas as toalhas Botei meu arame De meia Calcinha Essas coisas assim Lá em cima Na minha sacada Já separei um pouco Da laranja Que eu vou levar lá Pro meu grupo Já cozinhei minha canjica Eu tô dando uma fervida Aqui Dividi ela em duas partes Essa aqui eu vou congelar Vou deixar congelada Porque se não é muita coisa Então eu acabei enjoando E eu preciso da panela De pressão Porque eu tenho que botar O feijão pra cozinhar Não lavei louça Nada ainda Então eu vou deixar Ferver mais um pouco Isso aqui Essa canjica Ó Deixar ela Tá muito ralinha ainda E Vou deixar ela Em tamanho engrossada Já tô com leite lá Eu só gosto de canjica Assim No máximo Eu gosto de botar Um pouquinho de leite condensado Quando eu tenho Ou coco E Mas eu não faço nada mais Eu gosto da canjica Como canjica mesmo Ó Então agora eu vou deixar Ela engrossada E isso aqui Eu vou botar Esse pote aqui Eu vou botar pro freezer Deixa eu tirar um pouco desse Ó Tá bem fechadinho E é isso Eu vou levar esse pote pro freezer E Hoje de tarde Já tenho canjiquinha Oi Pimpim Olha gente Eu acordei Consegui sair da cama Nunca apareço Filha Tudo bem Filha Vem me dar bola Ela é toda do pai dela Gente Olha que delícia De risoto Eu fiz ontem de noite Na verdade Eu fiz com um arroz De forno E hoje Eu botei um pouquinho De água Esquentei em cima Na boca do fogão Assim Olha a fumaça Ai que delícia Pimentinha E uma varinha De mandioca Temperadinha Delícia Agora é duas horas da tarde Acabei de limpar A minha pia Já fiz Já botei meu feijão Já terminei minha canjica Já botei uma aguinha aqui Daqui a pouco Vou passar um cafezinho E eu já Lavei uma maquinada de roupa Que eu vou deixar aqui dentro E tá saindo mais uma lá Vou esperar torcer E aí eu vou estender aqui dentro Porque daqui a pouco eu já saio Daí não vale a pena botar na roupa E agora eu vou lá recolher aquela roupa E a terça-feira rendeu Mais um arame Cheio Lá só deixei aquela toalha lá do Grêmio Lá Lá Que a gente usa mais como pano pra cobrir Ou pra botar no chão Alguma coisa assim E aqui tá carregada de roupa também Aqui eu tenho O blusão Uma calça dele E a bombacha Que eu tenho que dar uma escovada Aqui Meus panos de prato E o dele que tá Vergonhoso E mais uns panos de chão Mais poroso E chega Agora eu vou passar um cafezinho E vou Lá pra cima Fazer mais umas coisas Que eu tenho que fazer lá em cima Então é isso Até daqui a pouco Passar um cafezinho E o meu corretor é de pano Um pouquinho mais Que eu não gosto de café fraco E aqui Agora o açúcar Já vou deixar Eu boto açúcar Antes na xícara Eu boto uma colher dessa Ó Uma colher Esse é um Um dos hábitos Que estou tentando manter Que isso Aqui já está Quentinha Olha a fumaça Olha a fumacinha Olha a fumaça Ui Eu gosto de café quente Agora sim Agora vamos servir Oi gente Desligarei o meu gás E vamos subir Vim aqui na rua Só pra me despedir Encerrar o nosso vlog Eu queria mostrar a lua Eu queria mostrar a lua pra vocês Mas eu acho que eu não vou conseguir Tá lindíssima Lindíssima Deixa eu ver se eu consigo virar pra lá E aí eu mostro pra vocês Só um pouquinho Gente Gente com esse final de tarde Lindo que tá Olha a lua aqui Olha ali a lua Surgindo no céu Tem um sol No fundinho ali Muito frio Mesmo muito frio Mas é isso Eu vim aqui Só pra finalizar o vlog Fiquem com Deus Tenham uma excelente noite E a gente se vê Beijo Tchau Bom dia Agora é nove e dezesseis Olha o que está o tempo Hoje eu fiquei na cama até mais tarde Acordei eram oito horas Marita tá em casa Tá dormindo A Lúcia já está aqui comigo A Mia tá lá ó Escondidinha Deixa eu mostrar pra vocês Onde está a dona Mia Entra filha Vem Sai do frio Vem Olha a cara da pessoa De debochada Vem filha Vem pra dentro Olha o que ela faz Olha o que é a serração Olha aí É tudo uma coisa só Parece uma chuva Bem fininha assim E Hoje vai ser um dia de bobeira Aqui né Com o marido em casa Eu já tomei meu café Café né E agora estou tomando Mais um cafezinho Porque está muito gelado E Eu estou editando Crochetando Vou ler Não fiz nada na casa Deixou ele dormir Descansar E E é isso Minha gente Daqui a pouco Eu estou a dona Mia De novo Olha lá Olha quem está lá Olha ali Vai deitar a luzinha Deita aqui Deita 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 segura que eu te venho Deita aqui neném Deita Vem aqui Deita Deita Isso Muito bem Muito bem dona Lúcia Então é isso gente Conforme o dia for passando De repente eu Eu vou filmando algumas coisinhas Tá Estamos na torcida aqui Torcendo os dedinhos E Ó Para que venha um sol E eu posso pôr toda essa roupa na rua Para secar Tá bom Então tá Para dizer que eu não estou mentindo Olha lá o maridão lá no muro Conversando com o vizinho Fernando Faz umas 5 horas que estão conversando Eu não sei de onde é que sai tanto assunto Dá um tchauzinho Ele vai lá no carro Ligar o carro Gente Olha o estado que eu estou Eu estou aqui sentada A pessoa está aqui Pessoa minha Aquele bolo ali Lá dentro É pimpim O tempo continua do mesmo jeito O marido já está lá embaixo Ele desceu aquela hora, né Um pouquinho antes Vocês viram E eu estou aqui Eu já comi uma bergamotinha Já li meu livro E agora estou assistindo a Isa Amo a Isa Amo a Isa Ribeiro É um canal maravilhoso Lindo, 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 lindo De assistir Vale a pena Aqui na área Continua aqui na área Já fiz o almoço A luz continua na cadeira Só que temos uma pessoa aqui O corpinho A minha no colo dele E a pimpim lá no cantinho Lá Daqui a pouco a gente vai almoçar Estou com um pouquinho de dor de cabeça A da sinusite Querendo me pegar Mas já fiz um vaporzinho Daqui a pouco vou estar melhor Se Deus quiser Esperando pelo jogo do Brasil Oi, gente Eu estou toda inchada Olha aqui Toda inchada da sinusite Estou com a garganta Não estou com dor de garganta Mas eu estou roca Da sinusite Eu não consigo respirar direito Porque eu tenho bronquite asmática E eu estou fazendo nebulização Vapor, né? Com a casca da cebola A casca do alho E botei umas folhas de guaco junto Para ver se libera Porque não está saindo nada Está tudo trancado aqui Eu assumo o nariz E não sai nada Antes saia Agora está tudo trancado Não libera Então estou fazendo vapor Para ver se sai Por isso que eu estou toda vermelha Desse jeito E o meu marido Foi lá buscar um remédio Para pôr dentro do nariz Para ver se libera isso aqui Porque quando eu era jovenzinha Desde menina Oito, nove Antes até Bem pequenininha Eu sofri muito com sinusite Mas muito, muito Eu fiz muito tratamento Muito, muito, muito Porque era todo ano Era isso Todo ano Era crônico já Aí depois de adulta Eu perdi Eu saia até do emprego Por causa disso Porque era muita dor Eu não conseguia trabalhar E aí ontem de noite Eu senti Finalzinho da tarde Que eu estava saindo Para ir para a aula Eu senti aquela dor Essa dor Essa sinusite Aquela dor que tu mexe Assim, ó É uma dor Que ela acompanha Ela não fica paradinha Ela vai junto E aí eu digo Não É sinusite Aí depois que ela se instala Só alguma coisa Para diluir Essa inflamação, né Então hoje realmente É um dia de ficar Bem quietinha Não fiz Oi gente Estou aqui já deitada Estou comendo Uma candiquinha Vamos assistir o jogo E Vamos ver o que o Brasil Vai aprontar, né Vamos lá Não dava muito Tadinha 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 O que foi, filha? O que que ouve, filha? O que que ouve, filha? Gente, olha a lua Olha aqui a lua Aqui a luz do caso do vizinho Deixa eu ver se eu consigo Eu queria tirar a luz Olha lá Olha Linda Eu já estou medicada Já estou bem melhor Já passou aquela febre Que eu estava E agora é noite O remédio Eu já posso dar duas vezes por dia Então antes de deitar Eu vou botar de novo Agora eu vou fazer a janta Tá muito úmido Uma sensação muito esquisita Que vocês tenham uma boa noite Uma excelente Finalzinho de semana Ok? Muito obrigada Fiquem com Deus Tchau